De novo essa cara Se eu não caio por nada Eu já fui bloqueada Desbloqueada Excluída e adicionada Menos esquecida Clarinho que eu nunca volto pra tua vida Eu já fui bloqueada Desbloqueada Excluída e adicionada Menos esquecida Clarinho que eu nunca volto pra tua vida Clarinho que eu nunca volto pra tua vida Priscila Silva De novo essa cara falando aqui comigo Tá louco se tu pensa que eu vou voltar contigo Criam vergonha na cara que eu não sou otária Nesse tempo a outra vez eu não caio por nada Eu já fui bloqueada Desbloqueada Excluída e adicionada Menos esquecida Clarinho que eu nunca volto pra tua vida Eu já fui bloqueada Desbloqueada Excluída e adicionada Excluída e adicionada Menos esquecida Clarinho que eu nunca volto pra tua vida Clarinho que eu nunca volto pra tua vida Eu já fui bloqueada Desbloqueada Excluída e adicionada Menos esquecida Clarinho que eu nunca volto pra tua vida 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 Obrigado.